A unidade de sentinela aqui no município de Rolim de Moura será desativada a partir de hoje. Até então, as unidades de saúde aqui do município é que iria fazer o atendimento que hoje a unidade de sentinela estava fazendo, realizando aqui no município de Rolim de Moura. Porém, houve uma nova mudança. Hoje, a partir de hoje, a única unidade de saúde que vai atender quem porventura se contaminar, sentir os sintomas da Covid-19, será essa unidade de saúde, o Centro-Norte, que fica na região central do município, na Avenida São Luís. A secretária municipal de saúde, Simone Paes, vai explicar um pouco mais o porquê que houve essa mudança na estratégia ao atendimento a pacientes que possivelmente poderão se contaminar com a Covid-19. Hoje é o último dia do funcionamento da unidade de sentinela. Como eu disse, eu não sei se é um dia triste ou um dia feliz. Um dia triste porque, assim, é uma equipe que se dedicou, uma equipe que se abdicou de muitas coisas, de família, para se dedicar exclusivamente àquela unidade, aos pacientes que ali chegavam, aos pacientes que ali precisavam de um atendimento diferenciado por conta da situação do Covid. E feliz por quê? Essa desativação hoje se deu por quê? Porque, graças a Deus, nós reduzimos drasticamente o número de contaminados. Então, assim, é uma alegria para o município, tá? Essa situação que isso significa que a vacina está funcionando, que a vacina é eficaz. Então, assim, foi um trabalho de equipe. Graças a Deus a vacina está aí. As pessoas estão se vacinando, mas ainda eu faço um apelo para aqueles que não se vacinaram ainda que tomem a vacina, porque nós temos vacina de primeira dose disponível. Em relação à mudança, a princípio o município tinha pensado em colocar todas as UBS como para atender pacientes assintomáticos. Em reunião essa semana com a equipe técnica, nós decidimos deixar uma unidade como referência. Será a unidade Centro-Norte. Ali estará trabalhando o doutor João Ricardo, a enfermeira Elisângela, que já vem do Sentinela. Por que a gente decidiu essa situação? Graças a Deus, hoje está uma média de 10 pacientes por dia que procuram o Sentinela. Então, como eles já vinham trabalhando com o Covid, nós achamos a equipe técnica deixar uma única unidade de referência. Se você me perguntar, ah, Simone, sempre vai ser assim? Eu digo para você, Mário, eu não sei. Por que eu não sei ainda? Porque a gente fica analisando o comportamento. Porque ainda é fato que nós temos Covid, que precisamos de proteção, precisamos usar a máscara, precisamos nos vacinar. E a gente espera que os causos não aumente com a variante Delta. Mas isso o que a gente faz? Toda semana a gente analisa. Está aumentando, não está aumentando. Então, a princípio a estratégia vai ser essa. A unidade de referência para pacientes assintomáticos é a unidade Centro-Norte. Lembrando que o horário de funcionamento é diferenciado do Sentinela. A unidade Centro-Norte, ela trabalha das 7h às 5h da tarde. Fora esse período, se você está se sentindo mal, você deve procurar a UPA. Tanto no sábado, no domingo, no período noturno. Nesse horário compreendido, das 7h da manhã às 5h, pacientes assintomáticos gripais devem procurar a unidade Centro-Norte. Foi até um pedido do prefeito, tá? Porque nós temos contratos seletistas, o prefeito também entendendo de toda a situação. Ele solicitou que nós remanejássemos os servidores. E nós temos muita ainda falta de servidores. Muitos servidores foram para a unidade de pronto-atendimento à UPA, muitos ficaram no hospital. Muitos foram remanejados para a unidade básica de saúde também. Nós temos falta desses profissionais. Muitos foram remanejados para a unidade básica de saúde também.